Raciocínio lento, corto não estranho, a cabeça doendo O que é que eu tô arrumando, o que é que eu tô fazendo? Fui usado de novo, isso eu já tô sabendo Até onde eu me lembro até a noite, tava bem até você ligar Inventou mais uma desculpa daquelas que só você sabe usar E o trouxa foi correndo Ah, bebida com saudade não combina Tirei a 100 por hora a sua esquina Pra capotar de vez na sua cama Ah, seu jogo novamente me venceu É fácil já quem anda e já perdeu E sai a próxima e o que é só já deu E sai a próxima e o que é E sai a próxima e o que é que eu tô fazendo? Raciocínio lento, corto não estranho, a cabeça doendo O que é que eu tô arrumando, o que é que eu tô fazendo? Fui usado de novo, isso eu já tô sabendo Até onde eu me lembro até a noite, tava bem até você ligar Inventou mais uma desculpa daquelas que só você sabe usar E o trouxa foi correndo E o trouxa foi correndo Ah, bebida com saudade não combina Virei a 100 por hora a sua esquina Pra capotar de vez na sua cama Ah, seu jogo novamente me venceu É fácil já quem anda e já perdeu E sai a próxima e o que é só já deu Bom, deixa eu mandar um salve tanto especial pra galera aqui do Grupo É Diferente Grupo mais badalado do WhatsApp Grande abraço pra vocês Grupo Oficial do Inigualado DJ Duarte Inigualável Tchau Tchau